Oi, oi gente, eu sou a Mariane e hoje eu vim falar sobre Nodo Norte em Ares. Nodo Norte é o seu propósito de vida, é a sua missão, é o que você veio fazer aqui nessa encarnação, né? Então tem um significado muito cármico e através do nosso Nodo Norte que a gente também consegue ver padrões que a gente repete, que vem lá de vidas passadas. Então vamos entender o que é o Nodo Norte em Ares. Você que tem Nodo Norte em Ares, você veio aqui para ser corajoso. Você veio aqui para viver uma vida com coragem. Então até um mantra, eu escolho viver uma vida com coragem. Então repita isso sempre para você, quem tem Nodo Norte em Ares. Porque Ares tem essa força, né? A força também da briga, de você escolher bem as suas batalhas e você brigar por aquilo que você quer. Porque pode ser que numa vida passada você estava numa posição muito passiva, que aceitava tudo porque você não queria entrar em conflitos, você não queria brigar com ninguém, você queria paz, todo mundo amigo. Então não queria entrar em discussões polêmicas e nem nada. Só que nessa vida você tem que se posicionar, você tem que colocar a cara a tapa. Que isso, Nodo Norte em Ares? Bora! Nodo Norte em Ares não veio para ficar passivo e aceitar tudo e só aceitar, aceitar porque não quer entrar em conflito. Você tem que se posicionar, você tem que aprender a dizer não e, claro, escolher bem as suas batalhas. Não é também sair brigando com todo mundo e sendo egoísta e só a sua opinião que vale. Não, não é assim também. Tem que analisar e ver onde você está se enfiando, se vale a pena ou não comprar aquela briga. E é isso. O Nodo Norte em Ares, além de vir aqui para ter coragem, força, também veio para você ser verdadeira, ser verdadeiro com a sua individualidade e prezar muito pela sua individualidade. Porque o que acontece? Numa outra vida você pode ter sido uma pessoa muito dependente com o Nodo Suíbra, uma pessoa muito carente, muito dependente, não fazia nada sozinha, sempre precisava de uma companhia, ia no mercado, ah, vai comigo, ia para qualquer lugar, ah, vamos comigo, ah, não sabia fazer as coisas sozinha e tinha medo de ir para o mundo, tinha medo de fazer as coisas, tinha medo de viajar sozinho, tinha medo de fazer tudo sozinho. Sempre precisava de alguém do lado, uma companhia. Às vezes até ficava entrando em vários relacionamentos, que às vezes nem eram relacionamentos saudáveis, mas era só porque você precisava de uma companhia. E isso não é interessante, você precisa também ser autossuficiente, ser uma pessoa independente, segura de si e fazer o que você quer na hora que você quer, claro, respeitando os limites de cada pessoa, sempre respeitando todo mundo, mas fazendo aquilo que você tem vontade, respeitando os limites do outro, os direitos dos outros. Não estou falando aqui, ah, não, agora eu vou dar uma despirocada, vou fazer tudo o que eu quiser, porque está num vídeo que o meu nó do norte é em Ares, então foda-se o mundo, eu vou brigar, enfim, não, não é isso. Eu sei que vocês entenderam, mas vai que é bom avisar, né? Tentar encontrar o equilíbrio entre o outro e o eu. Então, quem é você? O que você gosta de fazer? Quais são as suas vontades? Quais são os seus sonhos? Pelo que vale a pena acordar todo dia de manhã? Por que você está estudando o que você estuda? Por que você trabalha nesse lugar? Que tipo de emprego você quer? Então, você tem que se descobrir. Então, busca o autoconhecimento, vai fazer seu mapa astral, vai se consultar com o tarô, com as cartas, baralho cigano, vai buscar o autoconhecimento de alguma maneira, até fazer teatro ser interessante, porque teatro a gente acaba se conhecendo muito nos exercícios, é que eu sou suspeita para falar porque eu fiz teatro por muitos anos, eu sou formada em artes cênicas, e eu sei que é uma baita experiência de autoconhecimento. A gente vai se descobrindo, coisas que a gente faz ali nos jogos teatrais que parece bobo, vira uma puta reflexão da sua vida de nossa, eu sou assim na minha vida real. Não só cênicamente, né? Eu funciono dessa maneira. Viajar sozinho, viajar sozinha é muito bom também, porque é uma experiência de autoconhecimento enorme quando você está sozinho num país, numa cidade, num lugar, não levou pai, não levou mãe, não levou irmão, não levou ninguém, só está você e Deus, e aí você começa a ter que conviver consigo mesma 24 horas por dia e começar a entender os seus gostos, as suas manias, os seus hábitos, e isso é muito importante para o Nodo Norte em Ares, você se entender para você ser verdadeiro com isso, com a sua individualidade, com aquilo que você é, ser verdadeiro com a sua essência, porque às vezes, numa outra vida, você se perdeu muito nas relações com as outras pessoas, às vezes deixou a sua personalidade de lado por conta de outra pessoa. Sabe quando aquela pessoa começa um relacionamento e ela muda completamente por causa do namorado, da namorada, ela começa a gostar dos mesmos filmes que o namorado gosta, começa a fazer tudo que a pessoa gosta, mas ela deixou de ser ela, ela abandonou a personalidade dela por causa do outro, por causa de um relacionamento, de uma amizade, você pegou a personalidade do outro para você, e como assim, gente? Então, cuidado, por isso que é importante o autoconhecimento, entender o que é seu e o que é do outro, também tem essa saber separar e se tornar uma pessoa cada vez mais independente, cada vez mais corajosa e escolher viver essa vida aí com muita coragem, né? E com muito entusiasmo, alegria, porque a Ares é alegria, a Ares é entusiasmo, é muita energia, né? Seria interessante também você praticar algum esporte, porque a Ares está muito ligada a atletismo, a gastar energia, Então, correr, faz uma caminhada, luta também, tem muito a ver com Ares, é interessante, porque isso tudo vai ativar aí as energias de Ares, o Senado do Norte, e é muito importante para a sua jornada, para a sua caminhada. Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo, que você tenha gostado, comenta aí as suas opiniões, se você se identificou, se não, como que está o seu mapa, em que casa que está esse Senado do Norte, se está fazendo algum aspecto com outro planeta, se está fazendo conjunção com algum planeta, porque aí muita coisa pode mudar, né? Vai dar um complemento a mais para a gente, sabendo o mapa como um todo, é que esse vídeo é só de um posicionamento isolado aí do mapa, mas tem que ver como que funciona esse Nodo Norte no seu mapa, se ele está conversando com algum planeta, em qual casa que está, enfim. Se inscrevam no canal, deixa o like, me ajuda aí, por favor, e quem sabe, se vocês quiserem, me seguir nas redes sociais, que eu tenho uma página no Instagram que fala sobre astrologia, arroba Believing Astrology, eu vou colocar todos os links das minhas redes sociais, eu escrevo também para o Telas por Elas, que é um portal de notícias, eu escrevo sobre astrologia lá, então tem muito conteúdo bem legal que eu fiz, e é isso, um beijo para vocês, tchau, tchau!